Ao sentir que o momento chegou, de adiante segui Fala, mágico espelho meu, quem é mais bela do que ele? Faz o sonho crescer, muito além de você A história começa no seu coração Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina Menina, menina A brisa que vem do amor Na dança do mar Ouço a sua voz Recoar E ao seu soprar Peraí, vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada tá chegando Muito prazer Com vocês, meu verdadeiro amor Aleluia Toda criação se louva Aleluia Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo Eu lembro do cheirinho Quando você nasceu Ainda tem uma roupinha Que você vestiu De cada manada Coisa mais linda Quem é a poderosa? Ela não tá linda Primeiro, ela tá sempre linda Pra mim Te vi descobrir o mundo E um pescar de olhos Te vi crescer Meu pedacinho de céu Eu vejo Deus em você Ah, tá aí Já virou amigo Mas Obrigada por me escolher Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vi Eu prometo Pode contar comigo sempre Coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Ai, 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 ai Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço Casa Se decide bater asa Me leva contigo Pra passear Eu juro Afeto e paz Não vão te faltar Ai, ai, ai Eu só quero Leve da vida Pra te levar E o tempo Para É a sorte De levar a hora Pra passear Pra cá E pra lá Pra lá E pra cá Quando Tu Tu Tá Tu É trevo De quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho Que faz Meu querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço Casa Se decide bater asa Me leva contigo Pra passear Eu juro Afeto e paz Não vão te faltar Ai, ai, ai Eu só quero Leve da vida Pra te levar E o tempo Para Mãe, tem que ser durona Claro, claro Durona Boa Eu vou dar conta de Eu coloquei essa cadeira Pra ela não passar pra cozinha Olha aqui, ó Olha aqui, Amanda O que você tá fazendo aí, Amanda? Como você subiu aí sozinha, Amanda? Uau, você tá crescendo mesmo É esse aniversário Olha essa foto aqui Primeiro aninho de vida, um pinguinho de gente Nessa você sorriu Só pra mostrar a janelinha pra fada do dente Já me deu tanto susto Perdi as contas das noites em claro Hoje não mudou muito, se bobear dá mais trabalho Só pai e mãe sabe o que é Apaixonou, apaixonei, você apaixonou? Apaixonei também Ficar de joelhos pra ver seu filhinho de pé O primeiro choro, o primeiro abraço O primeiro tombo, o primeiro passo Tudo isso começou O dia em que você chegou Primeira volta de bicicleta Sem as rodinhas, galo na terra Tudo isso começou Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda e não ser uma princesa? O dia em que você chegou Eu conheci o amor O dia em que você chegou Já me deu tanto susto Perdi as contas das noites em claro Hoje não mudou muito, se bobear dá mais trabalho Só pai e mãe sabe o que é Ficar de joelhos pra ver seu filhinho de pé O primeiro choro, o primeiro abraço O primeiro choro, o primeiro abraço O primeiro tombo, o primeiro passo Tudo isso começou O dia em que você chegou Primeira volta de bicicleta Primeira volta de bicicleta Sem as rodinhas, galo na terra Tudo isso começou O dia em que você chegou O dia em que você chegou Eu conheci o amor O dia em que você chegou